Hoje teve a votação do projeto de lei do Crivella que estabelece a taxação dos aposentados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um projeto muito polêmico porque o prefeito Marcelo Crivella já tem essa previsão com ele desde há muito tempo e no nosso entendimento é uma covardia com os trabalhadores aposentados que deram a sua vida no serviço público do município do Rio de Janeiro. A truculência da polícia também se fez presente, muito presente. Olha aí, agora aqui ó, a polícia entrando pra deter um professor. Os policiais detiveram um professor, também muito gás de pimenta, muita bomba de efeito moral, professores machucados, professores passando mal, idosos caindo pelas ruas aqui na Sindelândia. Foi de fato um momento de muita truculência, no meu entendimento, sem a mínima necessidade. Então essa é uma prefeitura que diz ao que veio. Ela é conservadora, ela não dialoga e ela tá aí pra retirar os direitos. Mas nós estamos aqui, até esse horário, estamos desconhecendo, lutando, resistindo e agora, nesse momento, a gente está pressionando pra que esta sessão, ela seja suspensa. Não há condições políticas, morais, dessa sessão fazer qualquer coisa. Muito menos votar a taxação de aposentados e personagens. A previsão que eu tinha pra votação de hoje era, na verdade, a repetição da votação da semana passada. E foi exatamente o que aconteceu. 28 votos favoráveis ao projeto do Crivella e 20 votos contrários. Este foi o resultado. Depois que terminou a votação, eu tenho pra mim que a gente precisa ter consciência tranquila do trabalho que a gente faz. Então, depois que acabou a votação, eu fui lá pra fora, conversei com os professores, tentando animá-los, tentando animar os servidores do município, pra dizer que a batalha não tá perdida totalmente. Nós perdemos uma votação na Câmara, mas eu lembrei, na minha discussão dentro do plenário, por exemplo, que tem uma das emendas que foi apresentada hoje, essa emenda tem a assinatura do próprio Marcelo Crivella. A Câmara precisa acompanhar a legalidade. Quando eu falo da emenda que o Crivella assinou, e digo que ele não poderia ter assinado, eu estou fazendo um recurso, já está assinado, vou apresentar amanhã à Câmara Municipal um recurso dizendo dessa ilegalidade e pedindo, solicitando à mesa diretora que avalie a retirada de todos os processos de votação hoje, portanto, que anule a sessão de hoje. O que o Crivella faz ao assinar uma emenda, no nosso entendimento, no entendimento de juristas que falam sobre o direito legislativo, essa é uma ilegalidade. Não percamos a esperança. Nós não podemos nos dar por vencidos. Vamos juntos, isso é que é importante. Continuamos na luta.